Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta ir ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos. Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô mais um dia aqui no csgo.net E hoje mais um vídeo testando caixas, e hoje a caixinha que a gente vai testar na maratona é a Horizon Case, caixinha da Valve no csgo.net Já começamos aqui, e bora lá guys, lembrando o código amigo ativo aí, cara Passou no começo do vídeo como funciona o bônus, e já, mano Começando a primeira caixa, pegando uma Cold Red, uma das skins mais top da caixa praticamente Veio uma veterana de guerra, beleza Ela só não é mais top que a Neon Rider, que é um pouco mais cara, mas, mano Pra mim é uma das skins mais bonitas do csgo Essa Cold Red, combinada aí com uma Wildfire e uma Ultimate, conforme de cara É o kit perfeito pra CT, cara E se você ainda tiver ali, for rico, ainda pega uma Raul, tá ligado? Se não for, pega uma Hellfire ali, que tá ótimo também Bora lá ver se essa caixinha vai recompensar, vai dar um Profit bom pra gente Sinceramente eu não sou muito fã dessa caixa, eu só gosto dela aqui da Cold Red Nightmare e Neon Rider, o resto das skins eu acho bem feia, cara E é uma, ó, 17 dólares E tem a pau também pra salvar, né, a pau é uma alta massinha Ela é bonitinha dentro do jogo, mas se fora ela é bem... É bem... Bem mal feita, eu acho, a arte dessa pra fora do jogo assim, cara Vamos ver... 3... Tá, por enquanto a gente começou a ter um prejuízo aqui, vamos ver... Lembrando que a gente começou com 200 dólares, no final temos que ter mais que 200 dólares pra caixa ter sido boa E vamos ver como que tá a constância de drop dela, tá vindo bastante pau, veio mais uma Cold Red Quer dizer que essa caixa não tá difícil de pegar 50 dólares, meu... Mano do céu 2 dólares e 50 é tipo, mano, cara, sei lá, 25 vezes Quer dizer que como veio duas vermelhas já, quer dizer que não tá difícil de ganhar esse vermelho nessa caixa não, cara Já veio Nightmare, já veio dela duas vezes Já veio bastante ao pipal Então não tá difícil de profitar dessa caixa por enquanto não, cara Fala pra vocês, constância até que tá legal Com uma Nightmare, só que agora deu prejuízo Tem a... Essas duas aqui que não veio, tem essa fã que pode vir 20 dólares Vamos ver... Podia passar pra ter um Rider, né, cara Fala, Nightmare, 3, 1, 1, 1, 1, 7 Agora foi prejuízo Ela é um pouco mais cara que as caixas normais de 2 dólares do site da Valve Tem umas de 1, tem umas de 2 e tem umas de 2 e pouco, que é igual essa daqui Nightmare Ela veio 3, 3, 4 Mais 4 Nightmare E quantos que vem essa Nightmare? 17 dólares, mais um Profit Mano, a caixa não tá vindo muito skin Muitas skins, tipo assim, que pagam o valor Mas sempre tá vindo uma skin cara Então isso é legal, por isso que é bom sempre vir mais de uma Porque normalmente essas daqui não pagam nada da caixa Essa Warhawk É a pau pagou, só que ó, tá vendo? Mas por enquanto tá dando bonzinho Quando dá prejuízo, o prejuízo não é tão grande Quando dá o Profit O Profit tá sendo grande, cara Por enquanto eu acho que é uma caixa legal Não é a melhor Não, tá longe de ser a pior também Das Valve Mas é uma caixa legalzinha pra abrir de vez em quando, cara E só não pode ter azar, tipo agora Que eu tirei um prejuízo total aqui, né, cara E essa caixa me parece que é bom Se você tiver pra tentar pelo menos umas 3 vezes aí Abrindo 4 vezes, ou uma de 10 Porque aí você pode acabar dropando uma Desert Alguma skin bem topzona, cara Quanto mais abrir, melhor Vamos ver o que vem Outra cor de Red 3 pull de Red Cara, tá bom É difícil Cara, 50 dólares de novo Eu não acredito Ganhar 3 skin vermelha numa caixa de 2 E 2,50 dólares é muito Profit, guys Essa caixa tá bem top, cara Vou falar pra vocês Foi 100 dólares só nessas duas Desert, cara Já foi metade do valor que a gente começou, cara Então provavelmente a gente acha que já tá no Profit Já se for pensar Mano, eu queria tentar pegar uma Neo Raider Antes de acabar, velho Mas Não é fácil, cara A Neo Raider é mais cara que a Desert ainda O que isso quer dizer? Tirando essa de 50 dólares que tá vindo Acho que Star Trek, né Tá, vem uma pau Podia passar pra cá E pra finalizar, guys As últimas 3 Modo rápido Outra 12 Opa, se exige de 9 dólares Eu não sabia que isso aqui podia vir tão caro, velho 15 dólares E, mano De 200 dólares gastos Ganhamos 275 Então ficamos de 75 dólares Mais uma caixa bem top E a caixa da Horizon Case Aprovada No Testando Caixas No SESBONETE É isso Quem gostou A gente vai se inscrever Até a próxima E fui!